Que foi, Chique? Pera aí, para de bater na minha campainha Ah, quer saber, Chique? Vamos lá confirmar, então Vamos na casa do Brukutu Mas Chique, não tem nada demais aqui, cara O Brukutu só não tá em casa, isso é normal Completamente compreende O dono do mercado não gostou disso Por que o PC dele tá assim, Chique? Eu falei, eu falei, eu tenho certeza Foi aquele boss, aquele boss, aquele jogo O jogo é esse que você tava jogando, Chique? Era no Roblox? Uhum Deixa eu ver que jogo é esse Você quer jogo de terror, cara? Então, Próvis, deixa eu explicar Tá vendo aquela loja ali? A gente vai ter que pegar essa caixa Certo Pegar algumas mercadorias da loja e trazer pra cá Sem pagar? Sem pagar, entendeu? É um crime, né? É, crime vai muito forte, eu diria roubo Perfeito, então não, não ajudou em nada, mas beleza Ah, e você tá vendo o dono da loja ali? Não sei porquê, mas ele não gosta que rouba as coisas dele Ah, você não sabe porquê? É, não sei, então ele não pode ver a gente Faz isso aí, Chique, porque eu tô com medo de fazer isso, cara É, é bem tranquilo, você vem aqui, ó É, ele tá olhando pra lá, Chique Melhor tomar cuidado com ele, hein Tá, 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 tá É, muito importante que ele não veja a gente, tá bom? Pô, aqui dá pra pegar item? Você tá pegando? Tá, tá É, Chique, ele viu você É, Chique, ele viu Calma, tá, 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 tá Aí ele tá nos procurando É só você despistar ele, entendeu? É, eu tô correndo aqui É, Chique, você foi pego? Eu, promise É, eu consegui escapar Mas tá tudo bem com o Chique no Minecraft, né? Ele só foi pego nesse jogo aqui do Roblox Então nada E Chique, é Tá no primeiro andar não, não é possível Ele deve estar na casa dele, mano Me diz que o Chique sumiu também Isso não faz o menor sentido Isso é só um jogo do Roblox Chique, Chique Cadê você, rapaz? Deixa eu dar uma olhada no quarto dele Será que ele tá lá jogando? Acho que não E o computador dele? Ai, meu Deus do céu O dono do mercado não gostou disso O Chique também foi invadido E claramente quebraram aqui a casa dele Teve algum tipo de invasão Ai, cara, que droga Eu preciso de alguém pra me ajudar A investigar esse mistério, mano Eu não tenho mais nenhum sinal De onde esse cara que pegou o Chique Que o Brukutu foi Mas quem, mano? Quem que eu posso chamar pra me ajudar? Oi, Problins Boa tarde Acabei de descobrir um jogo novo Nesto, cara Um jogo supermercado Que você tem que roubar uma loja Muito legal Já roubei cinco vezes É... Você fez isso e você tá bem? Tô, ué Por quê? O que aconteceu? Até agora, Zon Foi tudo isso que aconteceu O Chique e o Brukutu sumiram Rapaz Isso aqui pede uma investigação profissional Eu vou pedir pra você Fazer o seguinte O que é? Protocolo de emergência Você tem que avisar, turma, rapaz Aviso o Cadu e Mel Eu vou investigar É... Só toma cuidado, Tauz Vocês souberam, Cadu e Mel Eu tenho que avisar vocês Do novo jogo estoque Ele anda sequestrando pessoas da vida real Aqui pelo Roblox Ah, olha só que pancara, Cadu Ele tá acreditando nessa história aí De sequestro no Roblox Uma criança, né? Mas é, Problins Isso é muito ingênuo, rapaz Ingenuo, Cadu e Mel O Chique e o Brukutu sumiram Isso não é brincadeira E tem vários sinais Quer saber? Vamos lá jogar, Cadu Deixa o Problins pra lá Tá vendo? Vamos embora, vai Calma aí, gente Eu preciso com vocês Não vamos jogar sozinhos, não E nós chegamos no jogo, gente Tá bom Como é que funciona isso aqui, hein, Problins? É muito simples, rapaz A gente tem que entrar nessa loja E roubar tudo sem ser visto O problema é o dono Ah, tá Se a gente for pego por ele A gente some no Minecraft também, Cadu Ah, para de baboseira, rapaz Vou roubar tudo aqui Não tem medo, não Eu já tô roubando tudo Sem ninguém me ver Isso é muito bom De brincadeira Isso aqui não é nada fácil, cara Eu já tô pegando aqui também os itens Tá por enquanto de boa aí com você, Cadu e Mel Eu já cheguei a caixa Eu já tô com uma caixa inteira Também já enchei uma caixa inteira É, gente Aparentemente o dono pegou o random que tava lá E agora ele virou outro NPC que fica procurando a gente Eu falei que isso era perigoso É, eu falei, Mel Tomou um sustão aí, foi? Mas daí, Cadu Deixa ele andar pra gente poder entrar, cara É, o Cadu vai ser pego Ah, eu vou vir aqui pegar tudo que eu tenho de direito Ela foi o Cadu Eu também vou roubar aqui Vambora, Cadu Vou provar pro Pronto que ele tá errado Será que eu tô errado mesmo? Você tá me pegando, Cadu? É, que é isso? Ai, pelo amor de Deus Eles já estão chamando a equipe Eles estão atrás da gente Cadu, você foi pego? O Cadu foi pego O Cadu foi pego, Mel Ele tá atrás da gente, Mel Ele tá atrás da gente, Mel O Cadu foi de arrasta Tá aqui a caixa do Cadu, Mel Cadê a caixa dele? Isso aqui tá de boa, Pronto Não vai acontecer nada com a gente Mel, eu não consigo mais sair, Mel Eu não quero ser pego por esse cara, não Eu vou sair do jogo Aqui, sair do jogo, o quê, Pronto? Eu tiro aqui, vem cá Só você me seguir Aqui, ó Você tem que ajudar ele, entendeu? É só entregar a caixa pra ele aqui, ó E? Aham, vem cá Já toma aqui, moça, a caixa É... O Mel foi de base Eu não consigo sair da loja Eu vou sair desse jogo Eu vou sair desse jogo Não é possível Vai me dizer que eles também sumiram aqui no Minecraft E o computador dele O dono do mercado não gostou disso Tá tudo quebrado aqui, cara Alguém quebrou essa janela Vamos se atrever a roubar minha loja Será que isso aconteceu também com a casa do Cadu também? Eu não tô vendo nenhum furo daqui Deixa eu chegar mais perto Cadu, Cadu, cadê você, rapaz? Cadu A casa dele é gigantesca Não dá pra ter certeza de nada Mas que burro que eu sou tava aqui O dono do mercado não gostou disso Tem um buraco gigantesco pra ele ter fugido O Mel e o Cadu também foram levados Será que o Zoom ainda tá vivo? Problems, você não vai acreditar Vem comigo, é urgente Que lugar é esse que você me trouxe, Zoom? O que esses marés estão fazendo aqui? Me solta, me solta O que eu tô fazendo aqui? Me tiro daqui Ah, Zoom, o que eles estão fazendo ali? Simples, rapaz Todos esses aqui já teve envolvimento Ou estão envolvidos com o mercado Todas a região num raio de 300 quilômetros Então quer dizer, Zoom Que um deles é a pessoa que tá sequestrando todo mundo? É isso que você quer dizer? Exatamente, rapaz Mas, Problems Eu tenho algumas pistas sobre esses suspeitos Igor, ajuda-se Quanto tempo você trabalhou no supermercado? É... Dois dias Eu fui demitido logo depois Eu só queria ajudar Exatamente E o Iago Quantos anos você não vê no supermercado? Já fazem 10 anos, rapaz A última vez que eu fui eu tava de estagiário Não era bom, não E o Zé Galo? Ô, Brody Eu só roubei uma lata de mina no supermercado Eu juro aí Tem certeza? Tá bom Foram duas, na verdade Vai Pois bem Então esses três Não são suspeitos Então dispensei eles Agora, Bruno Tá muito bem evidente Que é o culpado E é obviamente esse cara, né, o Zoom? Até porque eu nunca vi esse cara na vida Negativo É o perigo É o perigo O perigo que conhece a gente Ele não faria isso Calma aí, ô presidiários A gente vai ter uma conversa aqui Eu tenho certeza absoluta Que foi aquele cara maluco O perigo é confiável Quer tirar sua dúvida, rapaz? Quero Vamos seguir ele, então Os dois estão dispensados Podem ir pra casa Finalmente! Demorou demais! Tá lá aquele caloteiro, Zoom Andando pela vila, né? Nunca vi esse cara por essas bandas Vamos saber pra onde ele vai, né? Até agora ele falou uma palavra Pois é, parece que ele é mudo É, o que ele tá fazendo ali, Zoom? Parece que é uma coisa muito macabra Ele tá usando uma inchada Mas você tem certeza? Sim O que vocês estão olhando pra mim? Nada não! Não pode nem mais ser feio mais Tem que ser bonitão Igual você, né, astronauta? Fiquezinha Ele te chamou de bonitão? Pois é E você tomou de graça Pelo visto o exemplo de bonitão sou eu Pera aí Então quer dizer que... Como eu falei É o perigo, rapaz Vamos checar isso, Zoom Vamos então olhar na Perigo Company, Zoom Será que eles tão lá... Pera Pera aí, o Mel tá ali? O Mel tá ali E o Chico tá aqui muito triste Então é o perigo, rapaz Trabalhem, trabalhem Se vocês quiserem, tra... Pode Bom dia, senhor perigo Então é o senhor que tá pegando todo mundo, né? Mel, Cadubro, Coutu, Chico Fala a verdade Não, mentira Você não tem provas criminais Eu tenho Mas o que que é isso aqui? Não foi, Zoom Não se atreva a roubar minha loja Foi você, Perigo É Nossa! Nossa! Eu não sabia que tinha isso aqui Meu Deus Era só pra assustar É sangue falso É tinta Ah, de brincadeira É perigo Admite logo, cara Você colocou isso na casa de todo mundo Só porque a gente tava brincando no jogo do Roblox Eu não fiz isso ator Esse jogo é uma má influência Roubar supermercado Onde já viu isso? Os donos de mercado não iriam gostar É sequestrar a pessoa não tá muito melhor, né, Zoom? É por isso que o Zé Galo roubou 317 mato de milho do meu mercadinho É, pensando bem, Pro Pensando bem em nada, Zoom Ele sequestrou todo mundo Ele que tá no errado Eu teria conseguido se não fosse vocês Boas e xeretas E esses astronautas Morram Vamos meter o pé daqui, Zoom O mistério foi resolvido Então é isso, gente Tchau Escondido no canal do Problems Pra você achar Problemzinho Skin azul São sempre três Pra você encontrar Tchau 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 Tchau, tchau.